Oi pessoal, vim aqui mais uma vez gravar um vídeo aqui pra vocês, só que dessa vez é diferente, é um vídeo de comprinhas. Acabou de chegar aqui pra mim barbante multicolor que eu tava precisando. Precisando assim, né? Porque eu sou consumista. Olha o tanto de barbante aqui, ó, o multicolor que eu tenho. Tá vendo? Mas as cores que eu tava precisando realmente não tinha. O verde meu acabou, o rosa, então só tava repondo o estoque mesmo. E resolvi aqui mostrar pra vocês essa compra. Eu comprei pelo aplicativo do Mercado Livre, eu não costumo comprar pela internet, né? Eu compro direto na fábrica, mas tava difícil pra mim ir lá, é outra cidade, só pra buscar esses multicolor, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É da marca Piratininga, eu ainda não usei, não testei, não sei se é bom, né? Vou começar a usar ele agora. É bola, barbante bola, só que é fabricante Piratininga. Ganhei até esses marcadores aqui, ó. Eu tava doida pra ter esses marcadores e não tinha ainda. E eles mandaram, né? Foi brinde, amei, já amei. Esse aqui é o bandeira, verde bandeira, abacate. Eu comprei cinco dele, que eu uso bastante, né? Comprei cinco dele. Cinco. Do verde. Vou pôr aqui pra liberar o espaço. Aí eu achei esse aqui lindo, ó. Turquesa com branco. Turquesa, azul turquesa. Comprei dois azul turquesa. Vou testar, tô doida pra testar ele. Faz um trabalho bem bonito, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Comprei o azul royal e azul bebê, mescla. O que eu gostei desse barbante aqui? Ele é bem grande. 350 metros. Eu paguei R$12,50 a cada unidade desses, né? Já calculando com o frete, acabou saindo por R$12,50 pra mim. Aí comprei rosa. Comprei um monte de rosa. Dois desse rosa... Rosa médio com rosa bebê. Dois dele. Parece que é um barbante bem macio. Gostei. Aí comprei o pink com rosa bebê. Pink. Esse aqui eu comprei... Vamos ver. Um. Dois. Três. Comprei três. Pink com rosa bebê. Aqui. Comprei laranja. Diferente, né? Laranja com amarelo. Laranja com amarelo bebê. Olha como é linda a cor. E por último... O que é o que eu mais uso, né? O vermelho com rosa bebê. Ó. Comprei dois dele. Eu comprei também um suporte. Aquele que é feito de cano de PVC. Pra poder não ficar enroscando o barbante, né? Quando você tá trabalhando. É horrível. O barbante fica enroscando, é horrível. Então, eu comprei esse suporte também. Tá pra chegar. E quando chegar, eu vou mostrar pra vocês também. Então, minhas comprinhas de hoje foram essas. Ah, eu tô amando esse marcador. Nunca usei. Quando você começa a fazer um ponto pra não perder... No início da carreira, você prende... Prende ele, ó. Bem legal. Tava doida por eles. Então, foi isso. Se vocês já usaram aí o barbante piratininga... Deixa aí nos comentários pra mim saber se é bom, né? Eu vou testar ele agora. Já vou usar já pra ver como é que é. E se vocês querem mais vídeos como esse aí, ó. Deixa seu like aí. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.